Muito legal, é uma música, ela é em inglês, só que tem umas palavras lá que eu não tenho tradução, como ele morava nos Estados Unidos, ele usou gírias de lá, gírias de lá, e eu gravando um senhorzinho, né, que eu lembrei hoje, lembrei agora, falando, ele entrou no estúdio para gravar com maior preocupação na língua portuguesa, em tudo, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso, pelo amor de Deus, seja livre, se expresse, tá, e não tem esse negócio de falar certinho, pessoas gravando, falando de uma forma tão artificial, com medo de falar o português errado, às vezes não, às vezes aquele sotaque é o que vai dar o tchan na música, então, música é arte, vou falar o tchan. É, música, eu sempre lembro disso, música é arte, tocar mesmo e... É, tem gente que fica pisando em ovos, batendo devagarzinho, com medo de improvisar, o Tarcísio já saiu aí fazendo uma frase bonita aí, já entendi a ideia que ele fez, falou, olha, já entendi, casou com o portão, foi igual, foi igual a... Os dois meninos lá... E aí não estava nada programado, né? Não estava nada programado. Então, não tem ordem, fiquem à vontade, tanto para fazer a letra, tanto para fazer, se tiver rima ou não, tanto para colocar os acordes, criar cadências, batidas, o importante é a música ter vida. Como assim, vida, Doni? Ou ela pode mandar uma mensagem triste, ou ela pode mandar uma mensagem alegre, ou pode ser uma música para oração. Música é uma forma de expressão totalmente sem regra. Abstrata. Exatamente, abstrata, totalmente sem regra. Ninguém pinta um quadro errado, não existe isso aí. É verdade. Essa referência que eu uso, esse é o exemplo que eu uso. O que eu uso, esse é o exemplo que eu uso.